O que é que você é ful? Cigarettes Uma câmera de segurança? Quem é a câmera? Oh, porra! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok... Camera de segurança? Ok... Porra... Não coloquei-se no o ociano. Co é grana? Brate e lade... No... Ah... Como eu digo... Snacki-snacki... Não vai matar... Não vai ver... Certo... Ale... Masa... Pa, pa... Certo... Certo... ... ... ... ... Aplausos O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Vamos ver se eu não posso se filmar. Ok. Ok, mano. Ok... Ok, ok... Hmm... Oh! Ooooo! Mám weapon! Ok, ok... Či je zlepony nějaký? Dobrá! To jest jakaś mapa albo coś? To jest... Oh, shit... ... 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 Eu vivi em Alasca mais longe do você, então me chamou, se você tiver perguntas sobre a flora da fauna aqui, minha frequência é 141.80 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, a co tutaj mamy? Są czołgi. Opa. O que é isso? O que é isso? O que é isso?